Você conhece os sinais do envelhecimento precoce? Aparecimento de cabelos brancos, pele com rugas, flacidez e sinais de envelhecimento, mais fadiga, parte articular perdendo a vitalidade e exames de sangues não compatíveis com a sua idade podem ser um sinal de alerta. Você sabe o que pode fazer para reverter esse quadro? A medicina integrativa tem várias possibilidades para retardar o envelhecimento, trazer qualidade de vida e prevenção de doenças. A ozonoterapia estimula o sistema imunológico, aumenta a capacidade antioxidante celular, combate radicais livres e proporciona uma melhor capacidade de oxigenação ao organismo. Suplementação adequada de micronutrientes, que são importantes para minimizar os efeitos do envelhecimento precoce, principalmente de antioxidantes, que podem ser feitos por via oral ou endovenosa. Técnicas de fotobiomodulação, como o laser sistêmico, que tem ação anti-aging e de estímulo à síntese de colágeno. Orientação nutricional adequada e individualizada. Protocolos de detoxificação, que auxiliam a limpar o organismo, retirando a carga tóxica, que é tão comum em processos de envelhecimento precoce. É o cuidar de dentro para fora.